Bom dia gente, estou aqui nesse momento às dez e seis da manhã do dia dezesseis de setembro de 2022. Estou saindo de Bitiara em direção à região do Sul Vim. Vou fazer o trajeto todinho da Serra do Mucambo, onde está tendo a pavimentação asfáltica. O serviço da COSAM, vocês vão acompanhar no meu canal no YouTube, toda a movimentação dos trabalhos. Aqui agora começa a estrada, são seiscentos dias para o prazo de entrega, mas o pessoal está todo vapor. Aqui está em Bitiara. Aqui não está, como se diz, ainda na parte que eles estão trabalhando. Os quatro prêmios de serviço tem aí. O tempo está seco, o fumo assado. E aí E aí Música 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 Aqui já começam os trabalhos Aqui essa cerca aqui ó Já entrou aqui ó Lá daqui era a roça do Senhor de Estão de Ita Já recuaram a cerca Vamos retirar os postos da estrada Música 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 Ó Uma máquina trabalhando Tratou Na browninha Música Música Ó Funcionário Desvisto de topografia Ê, véi Ó, uma máquina Outra máquina aqui, ó Apocã A cidade vai passar desse lado de cá Tá abrindo a cerca Ê, véi Ó, uma máquina Tchau. Outro trator, aqui tem uma equipe só fazendo a cerca, a cerca né, que está abrindo a estrada, quebrando, em plana, deve ter indenizado, os proprietários das propriedades, né, rurais, e aí já estão recuando a cerca. Aí vamos pegando, aqui vai se lepizar um pouco, porque a estrada já está passando rolo, outra aqui tirando os arames. Olha a quantidade de caçamba que tem na frente, olha. Olha como é que está ali, o serviço, mais outra porcã aqui, olha. Olha como é que está 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 aqui, olha como é que está aqui, olha como é que está aqui. Olha como é que está aqui, olha como é que está aqui, olha como é que está aqui. Aqui vai testar um pouco A estrada está toda compactada Olha o tanto de máquina aqui Também um piso Vamos passar aqui na área Estão trabalhando Estão trabalhando Estão trabalhando Estão vai estar sendo realizado Não tem dúvida Que a estrada irá sair Estão trabalhando Estão trabalhando Estrada irá sair 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 Olha aí a bagateira aqui Estão arrancando o muro, tirando curva Aqui vai ter muita poeira Estão arrancando o muro 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 Olha lá aquela parte lá, você está enxergando aí, vocês lhe vão enxergar, aquela parte já está toda aberta, agora só falta a terra planalha, eles vêm fazendo agora a terra planalha. Eles tiram a mão, tiram a curva. Aqui a gente está chegando, nós estamos chegando no Ozago do Benzinho. Ali eles vão aumentar a pista. Olha outra porcã parada aqui, olha outra máquina. Aqui tinha uma casa que eles abriam um poço artesiano aqui, fizeram um piscinão para pegar água. Vamos olhar a estrada. É a propriedade, ela está na doutora do céu. Olha lá, a estrada vai passar assim ó, tirou a curva. Essa curva aqui vai sair a duas, a chamada curva do japonês, eles mataram o japonês. Depois do Benzinho, ela iria passar aqui direto ó. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui está a baleia. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri